Música Enfeite a árvore da sua vida com guirlandas de gratidão Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carminho Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão Tem presente de montão no estoque do nosso coração E não custa um tostão A hora é agora Enfeite seu interior Sejas diferente Sejas reluzente Sejas reluzente Sejas reluzente Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lapar Jesus nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Deus da luz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer Que quiseste nascer Nosso irmão E a todo salva E a todo salva E a todo salva E a todo salva Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus De Jesus De Jesus De Jesus Salvador De Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Aos pastores Aos pastores Os anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus O estupendo a chegada de Jesus De Jesus De Jesus Salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a todos salvar E a todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, aos anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz